Hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022, e essas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. E do fim de semana também, né, que ontem foi feriado pra gente aqui. Ah, é verdade, desculpa. É isso aí, gente, tudo. Ontem foi feriado? Feriado pra gente, a gente não teve pinga aqui ontem. Ó, pessoal, o suposto Game Pass da Sony é, na verdade, a inclusão de novos níveis de assinatura da PS Plus. A sequência de Legend of Zelda Breath of the Wild ganhou algumas novidades, mas não exatamente as melhores coisas pra quem tá ansioso pelo jogo. E tem novo jogo de One Piece chegando ainda neste ano. E os seus do Sonic não parecem que vão parar tão cedo. Essas e outras notícias no Ping, que começa agora. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, boa tudo, enfim, seja feliz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Ping, o nosso podcast de novos níveis de games, esportes e tecnologia. Eu sou o Isadora Basile e tô aqui com o Guilherme Dias pra gente comentar esse final de semana e esse feriado que a gente enfiou nessa segunda-feira. É isso, só dando uma pequena explicação, não sei o quanto que o pessoal que tava acompanhando a gente aqui ficou sabendo. Ontem nós não pudemos apresentar o Ping porque a nossa equipe técnica tinha trabalhado durante o fim de semana no Oscar. Então, a gente precisou de dar essa folga pra eles e aí, como o Ping acontece, essa preparação na parte da manhã da segunda não foi possível fazer. Eu e a Isa, a gente estava aqui em expediente, mas eles ganharam a folga porque ficaram trabalhando o domingo inteiro na cobertura do Oscar lá do nosso site Irmão, que é o Omelete. Então, dito isso, nós estamos também trazendo o acúmulo de coisas daquilo que rolou ontem. E, inclusive, né, Isa, grandes novidades, mas antes só um pequeno momento aqui, um momento de aniversário, é só falar que hoje Parasite Eve, aquele jogo que começa num teatro sinistro com ratos esquisitos, o pessoal gostava muito de Resident Evil, de Silent Hill, jogos de survival horror lá no início dos anos 90, metade dos anos 90, deve lembrar bastante Parasite Eve, tá completando hoje 24 anos do seu lançamento em 1998 para o PlayStation 1, é nosso único aniversário de destaque hoje, antes a gente fala das nossas notícias do dia. É isso, e tem muita notícia boa para a gente comentar, tem umas coisas bem incríveis, assim, que eu pensei que só aconteceria daqui muitos e muitos anos, mas chegaram agora, a PlayStation Plus vai ganhar um novo modelo de assinatura com três níveis diferentes, e tem bastante coisa legal vindo por aí. Esse anúncio foi feito por meio de um post no PlayStation Blog, onde o Jim Ryan, que é presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, disse o seguinte, abro aspas, Fecho aspas, aí além disso, esse serviço novo com três níveis de assinatura, ele vai começar com o PlayStation Plus Essential, que é essencialmente o que a gente tem hoje com o PlayStation Plus no Brasil. São os mesmos preços e os mesmos benefícios, é tipo, exatamente a mesma coisa mesmo, sendo eles os dois jogos mensais, armazenamento na nuvem para jogos salvos, acesso a multiplayer online e descontos. Reforçando que o preço não vai mudar, sendo R$ 34,90 por mês, R$ 84,90 por trimestre e R$ 199 por ano aqui no Brasil. Seguindo para o próximo plano, o PlayStation Plus Extra, que é o Westra, enfim, o Westra, ele oferece tudo que o essencial entrega, porém ele disponibiliza para download um catálogo com mais de 400 jogos de PS4 e PS5, incluindo jogos do catálogo de títulos desenvolvidos por estúdios parceiros e da família PlayStation. Ele vai chegar custando R$ 52,90 por mês, R$ 139,90 por trimestre e R$ 339,90 por ano. Por último, a gente tem ele, o PlayStation Plus Premium, que oferece todos os benefícios dos planos anteriores, porém com até 340 jogos adicionais, incluindo jogos de PS3 via streaming na nuvem e um catálogo de títulos clássicos de PlayStation original, PS2 e PSP disponíveis via streaming e download. O nível também oferece uma opção de você experimentar jogos com limitação de tempo antes de comprá-los. Infelizmente, ele não está disponível no Brasil, porque brasileiro só se ferra e o streaming na nuvem não vai estar disponível aqui no país, no PlayStation. Para tapar esse buraco, então, a PlayStation criou o PlayStation Plus Deluxe, que é uma assinatura que inclui quase todos os benefícios do Premium, exceto aqueles que envolvem o cloud, especialmente os jogos de PS3, que não vão estar disponíveis nesse plano. Ele chega por R$ 59,90 por mês, R$ 159,90 por trimestre e R$ 389,90 por ano. Nesse mesmo post, a PlayStation declarou o seguinte, abro aspas, No lançamento, planejamos incluir títulos como Death's Training, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Estamos trabalhando com os criativos desenvolvedores do PlayStation Studios e de estúdios parceiros para incluir algumas melhores experiências de jogos disponíveis, como a biblioteca que será atualizada regularmente. Em breve, divulgaremos mais detalhes sobre os jogos, que teremos no nosso novo serviço da PlayStation Plus. Fecho aspas. Além disso, o Jim Ryan, ele também declarou o seguinte, quando ele foi questionado sobre a edição de novos títulos da Sony ao serviço no jogo, que é, tipo, enfim, tem que dar um comparar com o que a Microsoft faz com o Game Pass, e o Ryan, ele disse que, basicamente, não é o caminho que eles percorreram no passado, e não é o caminho que eles planejam agora também. Abro aspas, Sentimos que se fizermos isso com os jogos que fazemos no PlayStation Studio, esse ciclo vicioso será quebrado, o nível de investimento que precisamos fazer em nossos estúdios não seria possível, e achamos que o efeito indireto na qualidade dos jogos que fazemos não seria algo que os jogadores desejam. Fecho aspas. Ele também fez questão de salientar que nada sobre o novo serviço está, tipo, 100%, 100% definido. Abro aspas, Tudo que estou falando hoje é a abordagem que estamos adotando no curto prazo. No jeito que nosso modelo de publicação funciona agora, não faz sentido, mas as coisas podem mudar muito rapidamente nessa indústria, como todos sabemos. Fecho aspas. Então, basicamente, é assim. A Sony não tem o budget pra conseguir fazer isso que a Microsoft faz com o Game Pass, liberar os jogos no dia de lançamento ali, não é uma coisa que vale a pena pra eles no momento, mas eles ofereceram outras coisas nesse plano. Achei, assim, caro, caro, bem carinho, não é, assim, acho que é bem mais caro que o Game Pass, dá pra gente perceber, então depende do que a gente vai ter de catálogo. Acho que quando eles mostrarem mais sobre o catálogo, a gente pode ter uma visão melhor do que vai ser. Você gostou dessa notícia, amigo? Eu acho que a gente sonhou alto demais, né, nesses últimos meses. A gente achou que essa coisa, né, das patentes relacionadas à retrocompatibilidade, de que a Sony poderia ter arranjado um jeito de, de fato, rodar os jogos do PlayStation 1, 2 e 3 no console sem servir streaming, não é a verdade, né? Acontece que a gente foi prejudicado, assim como nós somos prejudicados, né, pela PS Now, o pessoal, por causa de prejudicar nós, os brasileiros. Então, esse catálogo, que eu acho que era a coisa que muita gente queria, eu acho que até muita gente teria pago mais caro pra ter, que é o lance de ter esses jogos da biblioteca do PlayStation, de outros consoles, né, mesmo pagando um preço mais caro, as pessoas não vão ter aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei se é pelo menos por enquanto, porque há quanto tempo já que você não sai do PS Now e nada de PS Now no Brasil ainda, né? Então é meio complicado a gente até falar sobre uma previsão de quando poderia chegar. Por outro lado, esse serviço intermediário, é o quê? Essential Extra, né, que é o segundo, é o PlayStation Plus Extra. Ela... é bem o que você falou, a gente precisa ver catálogo. É, se tiver, tipo, Crysis Core, a prequel de Final Fantasy VII, eu acho que, porque só foi lançada pra PSP, a gente não teve ela em outros consoles depois, tá presa lá, eu acho que eu ficaria muito feliz. Não, mas eu tô falando, assim, do modo intermediário, que só é PS4 e PS5. É, eu acho que vai ser legal também, pelo que eles falaram, parecem uns títulos que, tipo, a gente tem Returnal mesmo, que saiu quase junto com o PlayStation 5, então acho que não vai ser um negócio tão... sei lá, colocar qualquer coisa ali, sabe? É, a gente não sabe, então, assim, são 400 jogos. Eu não sei o que pode vir por aí. Pode ser que seja atraente, pode ser que 400 reais por ano dá quanto, dividido por 12? Vai lá, Isa, você deve ser melhor em matemática do que eu. Por quê? É, 400... porque eu sou péssimo em matemática. Eu também, é 400 e quanto? É 389. Dá cerca de 33 reais por mês. É, ok, é, tipo, mais ou menos o preço do Game Pass. Game Pass tá... É 32 pontos. Tá, o Game Pass tá 29,90, até onde eu me lembre, então você paga um pouquinho a mais que o Game Pass por ano, se você for comprar o plano anual. Não é tão ruim assim. Só que a gente tem que ver o catálogo. Se for um monte de jogo, mais ou menos, se não tiver coisas que valham a compra, aí realmente não tem como, né? A gente vai ter que ver como que tá o catálogo. Se esse catálogo que está nos Estados Unidos é o mesmo catálogo que vai estar no Brasil, porque às vezes acontece diferença de catálogo. Nas próprias lojas online tem coisa, por exemplo, da Microsoft, que não tá disponível aqui no Brasil, coisas dos Estados Unidos que tá disponível pra Sony, tem uma ou outra coisa também. Então tem que ver como está o catálogo nacional. E se tiver, eu acho que vai ser ok. Eu só esperava que fosse algo ainda mais agressivo, né? E a gente não teria esse modelo premium aqui, por enquanto, ou até a segunda ordem. Eu tava mais interessado nisso. Eu pagaria talvez mais caro pra ter acesso a esses jogos do PlayStation, obviamente se o streaming fosse bom, se ele funcionasse legal, né? Porque a gente não sabe como é que estaria o streaming da Sony aqui no Brasil. É uma notícia... É, definitivamente uma das notícias. Uma das notícias já dadas, mas eu quero ver o catálogo pra antes de emitir alguma opinião. E obviamente a Sony tiver... Olha, eu acho que assim, tem que ter muita coragem pra lançar um serviço caro assim, tendo consciência de que é caro pra caramba, com o catálogo Brococho. Acho que tem que ter muita autoestima pra fazer isso, não? Acho que eles fariam um catálogo muito merda, não. Eu não digo assim, eu não acho, porque eu já vi coisas que eu não achava acontecendo. É, isso acontece, mas eu quero ter esperança. Eu espero o melhor. Eu espero de verdade que eles cheguem em um catálogo de 400 jogos, e que eles mostram, pô, esses jogos aqui, tá bom que são jogos apenas de duas plataformas, né? A gente não tem os demais que a gente gostaria, mas seria bem bacana se fosse um catálogo atrativo. Mais uma vez, né? Parece bastante, e é de fato, né? Videogame é uma coisa muito cara, mas se você dividir por mesa, fica basicamente a mesma coisa. É um pouquinho mais caro do que aquilo que a gente paga no Game Pass. Se o catálogo foi realmente bom, talvez valha a pena. Vamos aguardar, então, a Sony mostrar. E, obviamente, se a Sony estiver assistindo a gente, se tiver pessoal da assessoria, manda pra gente, né? Pra gente fazer o teste. Manda código. Assim que sair, porque a gente quer... Nós queremos comentar sobre nossas impressões sobre esse serviço, assim que ele for disponibilizado pros brasileiros. É isso. Mas agora, bora pras próximas notícias, porque tem muita coisa legal e também muita coisa triste pra gente comentar. Agorinha de manhã, um pouquinho antes de a gente fazer a pauta desse ping, nós tivemos uma notícia que vai deixar o pessoal ansioso por Zelda, um pouco triste. A Nintendo lançou um vídeo incomunicado essa manhã, falando sobre uma atualização da sequência de Legend of Zelda Breath of the Wild, e não foi exatamente aquela que os fãs estavam querendo. O produtor Ed Alnuma apareceu no vídeo dizendo que foi preciso estender o tempo de desenvolvimento do game que antes estava previsto pra algum momento de 2028. O lançamento agora está mirando na janela do outono brasileiro de 2023, a primavera americana, né? O spring deles é o nosso outono aqui em 2023, que cai ali no início do segundo semestre, mais ou menos. Reforçando que além da parte no chão que a gente teve no jogo anterior, foi dito que você também vai poder jogar nos céus de Hyrule, e entre as novidades, o Alnuma, ele tinha dito que novos encontros e novos elementos de gameplay estarão presentes no jogo. Apesar de não ter vindo com um novo trailer, o comunicado em vídeo exibiu um novo trechinho, uma nova imagem inédita que mostra a Master Sword consumida por algum tipo de corrupção nas mãos do Link, né? Que também está passando por algum tipo de corrupção ali, o braço dele está meio consumido também. Apesar de não ter vindo com esse trailer, é alguma coisa nova, é alguma migalha pra gente que está atento por novidades relacionadas a esse jogo. O Alnuma se desculpou e disse que o time de desenvolvedores está trabalhando diligentemente no jogo e pediu para os fãs esperarem um pouquinho mais. Então, a sequência de The La Jumse of Zelda está para o Outono Brasileiro de 2023. Espera. Agora espera. Cara, eu não tinha visto isso, né? Aí eu liguei pro Victor pra ver alguma coisa da pauta porque eu não tinha entendido alguma coisa. Aí eu liguei pra ele pra tirar uma dúvida e ele virou pra mim e falou Ah, você tá triste com o Zelda? Eu falei, o que aconteceu com o Zelda? Eu não sei o que aconteceu. Aí ele falou, ué, foi adiado. E eu comecei a chorar. Mentira, você não chorou. Eu não tô zoando, mano. Os meus olhos começaram a lacrimejar. Tipo, com toda a água do meu corpo, sabe? Eu fiquei tão triste. Tipo, tão triste, sabe? Nossa, mas tudo bem. É o famoso feliz pelo meu olho do futuro. Mas, sinceramente, nessa altura do campeonato eu não ligo pro meu olho do futuro. Eu quero meu olho do presente com esse jogo da minha mão agora. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Eu tô de boa porque, assim, esse ano era o jogo que eu mais estava esperando, de longe. Mas um jogo que eu não estava esperando acabou suprindo um pouco esse meu desejo por explorar mundos abertos, que é o Elden Ring. Então agora já cheguei nas 150, 160 horas de Elden Ring. Tô loucão nele. E eu acho que a minha sede foi um pouco saciada, pelo menos no momento. E acho que tá de boa, assim. Se os caras vão fazer algo diferente, porque eu converso que até certo momento eu estava achando que esse jogo ele seria uma versão levemente expandida do primeiro game. Mas eu senti pelo tom do Age ali que a gente vai ter coisas muito drasticamente diferentes no segundo jogo. Acho que vai ser bem bacana, acho que vai ser bem... Acho que a espera vai valer a pena. Então, 2023 vai ir. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso e com certeza vai valer a pena. Mas eu tô triste de qualquer jeito. De qualquer forma, vamos seguir aqui, vamos superar essa notícia, vamos seguir em frente, porque a vida segue. E a Bandai Namco anunciou um novo RPG do mundo pirata mais amado dos animes, que é o One Piece Odyssey, que é o game que tem o Luffy e a companhia de protagonistas, que vai chegar ainda em 2022 para PS4, PS5, Xbox Series e PC via Steam. Esse jogo foi revelado durante uma transmissão ao vivo especial de One Piece que comemora os 25 anos do mangá. E o game vai trazer uma nova e autêntica aventura que vai ser considerada canônica, porque vai ser escrita pelo criador da série, o Ichiro Oda, e além de contar também com dubladores originais em japonês. O One Piece Odyssey é um RPG desenvolvido pela Ilka, ou ILCA, enfim, eu nunca sei pronunciar o nome desse estúdio, mas ele conta com a jornada do Chapéu de Palha, liderados por Luffy, que são engolidos por uma enorme tempestade no mar, e eles acabam em uma misteriosa ilha com todos os tripulantes separados e com o navio Thousand Sunny completamente destruído. E os jogadores vão controlar o Luffy e os membros da sua tripulação para zarpar mais uma vez e fugir da natureza selvagem da ilha. Lembrando que o último jogo de One Piece, o último jogo lançado da série, foi lançado, foi o... Desculpa, dei uma bugada aqui na cabeça, mas enfim, foi o Purity Warriors 4, que foi lançado em 2020, dois aninhos atrás, dois aninhos atrás, é isso, dois aninhos atrás, então agora a gente já tem previsão para mais um chegando ainda esse ano. Relembrando aqui, só dando uma reforçada aqui nas plataformas, ele chega para PS4, PS5, Xbox Series e PC. Então estou muito happy, muito happy. Eu gosto um pouquinho de One Piece, mas eu não gosto tanto, mas eu estou feliz, porque pessoas vão ficar felizes e eu queria jogar porque me pareceu interessante, o que eles mostraram me pareceu interessante, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero jogar, porque eu tenho que assistir provavelmente tudo para poder jogar, eu não sei, isso me dá um pouquinho de... preguiça, para ser sincera, muitos episódios, e é isso. É, estou dizendo para o pessoal que não gostou do Purity Warriors 4, goste desse daí, porque era um jogo meio cru, assim. Vamos agora falar de Sonic, vamos falar de adaptações, né? Já virou uma sessão, quase que diária, que a gente falar de adaptações, de videogame para o cinema, para a televisão. O filme do Sonic 2 nem saiu, gente, a gente vai assistir muito em breve aqui. Eu, particularmente, estou bastante deseoso para ver, eu estou muito... O primeiro filme, eu gosto bastante do primeiro filme, mas ele nem saiu, a produção responsável pela franquia, já está falando em mais projetos. O Toby Asher, que trabalhou como produtor nos dois filmes do Ouriço, diz que eles estão criando, olha só, um universo cinematográfico do Sonic. Em fevereiro, a Paramount disse que já está preparando um terceiro filme e uma série live action da franquia, enquanto uma fonte do site Giant Freaking Robot afirmou que existe um filme solo do Tails também no foro. Gente, eu não posso deixar de não sonhar com o universo de Smash, entendeu? O Sonic depois interagindo com o Mario e a gente vai botando o filme do Crash, o filme... Sá, vai botando um monte de personagens de videogame e a gente faz um grande Vingadores de mascotes dos videogames. Será que é sonhar demais? Não sei, mas o universo do Sonic nos cinemas é real, aparentemente. Meu Deus, Vingadores de videogame. Assim... É isso. Agora que você falou, eu preciso disso. Filme do Mega Man também, vai lá, faz um monte de mascotezinhos lá e bota todos eles para interagirem contra, sei lá... Alguma coisa maligna. Uma amálgama do Robotnik com o Bowser. É isso aí. Mas seguindo aqui, a CCXP anunciou para o dia 14 de julho a CCXP Awards. Eu sempre tenho um negócio para falar CCXP, me desculpa a firma. Mas enfim, a CCXP Awards que vai ser a maior premiação de cultura pop aqui do Brasil para celebrar as melhores produções nacionais em esportes, filmes, séries, livros, quadrinhos, criadores de conteúdo, games. Vão ser um total de 36 prêmios. O evento principal tem previsão de duas horas e meia, mas no total somando momentos como red carpet, homenagens e shows, transmissão da CCXP Awards, que a transmissão em si está estimada para ultrapassar seis horas de duração e pode ser conferida no site e nas redes sociais do Omelete. As categorias de filmes, séries e games vão contar com uma subcategoria para produções internacionais, mas todo o restante vai ser 100% nacional. As categorias de games são as seguintes, game do ano, game competitivo do ano, game mobile do ano, org do ano, pro player do ano e pro player feminina do ano. As inscrições podem concorrer, as inscrições para concorrer em todas as categorias vão ser abertas no dia 4 de maio no site da CCXP Awards e vão ficar abertas até o dia 24 de maio. Depois do término, as obras e os conteúdos inscritos vão seguir para análise de um júri composto por artistas, produtores, desenvolvedores, gamers, creators e jornalistas, os quais fazem parte da indústria do entretenimento no país, denominado como Comitê de Especialistas. O resultado vai ser a formação de um top 10 para cada subcategoria e com o top 10 definido em cada subcategoria, abre-se no dia 16 de junho a votação popular para a eleição do top 5 dentro de cada uma delas, seguindo até o dia 29. Ainda no dia 29 vai ser reconhecido o resultado dos 5 finalistas em cada uma das subcategorias e no dia seguinte, dia 30, vai ser dada a abertura para definir o vencedor de cada uma delas. Novamente, o público vai participar na escolha junto do voto do júri técnico e a votação está marcada para se encerrar no dia 13 de julho, ou seja, um dia antes do evento. Então, lembrando que para vocês acompanharem tudo o que vai rolar na premiação, vocês podem seguir o arroba CCXP Awards no Instagram e no Twitter, já tem conta lá, e também o site CCXP Awards já está disponível para todo mundo tirar qualquer dúvida que tem, se inscrever e se divertir, porque, assim, uma premiação imensa e premiando coisas principalmente nacionais me deixa extremamente feliz. Então, ansiosa. Vale reforçar para a galera para que este ano em 2022 a gente vai ter CCXP presencial novamente, tá? Então, nos últimos dois anos a gente teve só online, CCXP Worlds, esse ano volta de verdade a CCXP presencial. Então, curioso para saber como é que vai ser isso num mundo pós-apocalíptico. É isso. Foi esses dois anos difíceis aí. É isso que nós temos hoje, Naísa. É isso. Então, finalizando aqui mais uma edição do Ping, nosso podcast de notícias de games, esportes e tecnologia. Lembrando que você sempre pode acompanhar a gente no seu agregador de podcast preferido, qualquer um que ele seja. A gente também está no nosso canal do YouTube onde você pode assistir o Ping em vídeo. E claro, se você quiser ver tudo que rola na gravação, tudo que rola no pós-Ping também, você pode acompanhar a gente em twitch.tv barra ping Brasil a partir do meio-dia de segunda a sexta. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até agora. Um beijo e até amanhã. Tchau.